Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Qualquer coisa eu uso pra quebrar mais Uma roquetada não quebra Ah é, uma roquetada não vai quebrar Negócio era ir pra base e fazer mais dois rocks Xixamu Vambora Terminar derrumbar esse meio aí Ou balinha explosiva agora né galera Agora o canal era balinha explosiva Não é só pra gastar mesmo galera, vamos gastar Depois a gente faz mais e volta aqui Aqui tá bom de farmar sufura hein Xamu Olha porque que eu não raido com essa bosta Eu prefiro não raidar do que vir raidar com esse treco Passar raiva O Tebato tomou counter hoje na hora que ele gastou as 20 pedido de velha Galera Ele é uma tranqueira Peido só pressa pra início de wipe Entrou no servidor, não tem nada pra raidar Peido, mas se eu tiver condições de fazer roquet base plus views Peido demora pra craftar, demora muita coisa O Xamu vem encher teu loot aqui Nossa Xamu vem encher teu loot Gente, pra que que eu vou farmar sufura, velho? Se tem aqui pra nós pegar Ficou um milzão de sufura aí, pegou? Pegou? Uhum Pra que farmar sufura, né? Aqui pra tomar um counter galera É coisa linda Será que tem mais coisa? Tem, tem Vamos pra base Vamos lá levar esse loot aqui Aí eu volto a estourar aquela porta lá de cima Mais um roquet e um peito Ih, pousei em cima do espinho aí Caraca Nossa, tem medo dessa moita Você escutou? Check, check Jurei que nós ia pra fita agora, velho Eu jurei que eu ia morrer no espinho ali com ele Caraca 10 Valeu Johnny Obrigado Manu Isso mesmo Quem deu a calca que essa porta vinha direto pro armário Acertou Tá cheio de sul duro aí Bastante sufura mesmo Fala aí em cima Troscada Hã? Troscada Não, mano, não precisa de escada Tô olhando a entrada aqui Dá porra Tacar aqui acho que aguenta um pente ainda, galera Segura Parabéns Parabéns Hoje é o seu dia Que dia mais feliz Segura Era só isso, minha filha Que eu tinha pra dizer Mas cadê os caras dessa base? Quer saber onde é que foi esse cara, velho? Será que os caras fizeram uma base dessa aqui só pra farm e chamam? Achei essa base Tô achando que os caras fizeram uma base de farm, galera Por isso que nunca vi ninguém aqui Que bem que tem essa daqui, ó Essa... Qual das duas que vai pra entrada? Eu vi, hein? Qual das duas que vai pra entrada? Uma vai pra frente de entrada E a outra vai pra pra... E se a outra vai pro lado Não adianta quebrar mais nenhuma dessas portas, eu... Ou quebra mais uma porta? Não vale a pena não É que a saída é que é a frente de loja Ah, não, então vambora Não adianta mais gastar aí, não Os caras fizeram uma base mesmo pra farm, cara Aí fiquei abismado Esses aí tem muito cacito Deu boa Ainda bem que eles fizeram uma base pra farm Farmamos ela Não, end hide Não vale mais a pena quebrar aí, não Você acha que os mesmos ali de baixo é eles? Aham Eles tem duas bases Por isso que a gente pegou por costa aquela hora, chamo Tá em... E tá em dois? Fui, vira tudo Se manda, chamo É dois malucos atirando a gente e não tá de L Rasmat, pega a sua arma aí e fica na mão Fica na mão com a sua arma É questão de seguir a gente Ih, vai dar ruim, chamo Vai dar ruim Deu ruim, deu ruim Perdemos o rock Tô quase Tô quase morrendo já Calma Vai se virilhando Então eu tô morrendo aqui Vai pra centro aqui, ó Vai pra centro da nossa base Você acha que eu tô indo? Eu pouso o L aqui Já me descarrega Aí, jogou agora, gente Pronto Deram o L de volta O quê? Matou os dois? Matei Boa Aí sim, hein Esse é o seu loot já o mais grosso Ó, que isso aqui os cara trouxa Eles desceram na frente da Sentry Mas não viam Nossa, eles estavam com o Roqueteiro, LR e tudo mais Sim, eu falei de sim Por que eu já joguei o LR? Os malucos estavam com o loot, cara